Final de ano tá chegando, mas como a gente escolheu jiu-jitsu como profissão, a gente não vai ter férias, irmão. A gente vai pra mais um dia de vlogzinho, mais um dia de rotina e vamo que vamo. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Caio Spínola e seguinte, galera, ser atleta é muito difícil, irmão. A gente tem que abrir mão constantemente de várias coisas, seja elas estar com seus amigos, deixar de fazer as coisas que você gosta, abrir mão do tempo com a família e algumas vezes abrir mão do descanso, das férias, né? Vamos dizer assim. Que é o que tá acontecendo hoje, rapaziada. Normalmente, esse final de ano, eu gosto de tirar o tempo pra ficar com a minha família, descansar, sair um pouco da dieta, sabe? Desfocar um pouco, né? Querendo ou não, pra relaxar um pouco a cabeça. Mas, como a IBJJF acabou anunciando um evento em janeiro, né? Início de 2024, aqui no Rio, poxa, eu não pude deixar de lutar. Porque meu objetivo principal era, pô, lutar o máximo possível ano que vem, né? Já que esse ano eu não consegui lutar tanto quanto eu queria. Então, como toda preparação pra competição, a gente precisa do planejamento. E o planejamento de segunda-feira tá todo aqui, já anotei tudo, passei tudo pro caderninho, pra eu poder mostrar pra vocês, né? Normalmente eu deixo anotado no celular, mas passei pro caderno. Então, vou lá embaixo agora, vou fazer o café da manhãzinho na moral, que o nutricionista passou. E, vamos que vamos! Café da manhã pronto, são três ovos, duas fatias de pães, cafezinho preto com 100ml de vacilação ali, ó. Faltou a banana, que acabou, então não sei nem como é que eu vou fazer o meu intratreino hoje, mas vou dar uma acelerada aqui, vambora. O que é isso, cara? Tá indo trabalhar hoje? Mas deixa eu começar o meu dia jogando, tá bom? O que é isso? São seis horas da manhã, cara. Bonito. Infelizmente, eu acabei pegando um trânsito absurdo pra chegar aqui no Meia. Então, eu atrasi bastante pro treino de posição. Provavelmente não vai dar tempo de eu fazer agora pela manhã. Então, eu vou ter que arrumar um tempo durante o dia pra gente tá fazendo esse treino de posição. Acho que eu vou fazer depois desse treino específico, lá em Bom Sesso. Vou falar com meu pai pra ver se ele me ajuda, eu faço as posições nele. E depois eu vou partir pra casa pra dar uma descansada, resolver as paradas que eu tenho que resolver. E depois ir pra preparação física. Então, a gente já tá chegando aqui. Tamo pertinho. Tive que parar em Bom Sucesso primeiro pra deixar meu pai. E agora, a gente pode finalmente vir pro Meia. Tive que parar em Bom Sucesso. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 muito irado rapaziada esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado eu tentei mudar um pouco no roteiro do que vocês estão acostumados dos meus vlogs então se puder deixar um feedback deixar o seu like e a inscrição aproveitando vai ser de grande ajuda fechou rapaziada tamo junto e até a próxima